O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, passou a noite na sede da Polícia Federal em Goiânia. Um perito do Instituto Médico Legal foi até lá para realizar o exame de corpo de delito. O judiciário aceitou o pedido da defesa de Marconi para o cancelamento da audiência de custódia. Os advogados saíram pelas portas do fundo e não falaram com a imprensa. Eles entraram com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pedindo a soltura do ex-governador. No documento, a defesa diz que a prisão aconteceu por razões impróprias e que não há novos fatos na operação que justifiquem o decreto. O processo tramita em segredo de justiça. Durante toda a noite, muita gente passou em frente à superintendência da Polícia Federal, buzinando em manifestação contra o ex-governador. Marconi Perillo foi preso enquanto prestava depoimento aqui na sede da Polícia Federal na operação Cash Delivery, que investiga o pagamento de propina para campanhas eleitorais. O depoimento começou uma hora da tarde e foi até por volta de oito horas da noite. A prisão de Marconi é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.